A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 14 versículos 12 a 14 Naquele tempo dizia Jesus ao chefe dos fariseus que eu tinha convidado Quando tu deres um almoço ou um jantar não convides teus amigos nem teus irmãos nem teus parentes Nem teus vizinhos ricos pois estes poderiam também convidar-te e isso já seria a tua recompensa Pelo contrário quando deres uma festa convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos Então tu serás feliz porque eles não te podem retribuir Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos Meu irmão e minha irmã, hoje começa uma nova semana de trabalho É a primeira semana deste mês de novembro Quantas pessoas que me acompanham deverão fazer negócios durante esta semana? Quantas deverão tirar dinheiro do bolso para comprar, pagar, outras para receber Uma sociedade na qual funciona o preço, a troca E Jesus vem nos falar de gratuidade A coisa mais linda do mundo é quando somos capazes de fazer as coisas pelos outros Somente para amar e para servir Grátis, com toda liberdade, com toda disponibilidade A minha proposta de vivência, porque é assim que nós nos encontramos cada dia Buscando brevemente como viver a palavra que a igreja nos oferece tirada da escritura A minha proposta é que esta semana façamos a experiência De ajudar os outros a aproximar-nos deles Cumprimentar, perdoar, ser presença, ser amor Sem buscar retribuição E para tanto, o convite a que olhemos ao nosso redor Para verificar no nosso ambiente de vivência ou de trabalho Quais são aquelas pessoas que podem ser tocadas Pela experiência desse amor gratuito e livre de nossa parte É palavra de vida eterna Música Música